Eu quero trabalhar com imutabilidade. O que é imutabilidade? É algo que não muda, certo? Mas trazendo para a programação de software, trabalhar com imutabilidade é você iniciar uma variável com um valor e no decorrer da sua aplicação, você não modificar o valor dessa variável. E trazendo para esse nosso caso, é deixar esse objeto criado intacto. Por que é importante que esse objeto permaneça intacto? Imagina que o código da sua aplicação tem três funções que vão fazendo modificações de dados, uma função invoca a outra e no final, uma das funções faz uma modificação de dados igual essa aqui dentro da third. O que vai acontecer quando essa mudança é feita é que essa referência original do objeto vai ser perdida. E isso vai impactar na forma que as outras funções do código esperam que o objeto esteja. Essas funções vão esperar que o objeto esteja com três propriedades, por exemplo, mas o objeto vai estar com quatro. Essas funções vão esperar que o objeto tenha uma propriedade X armazenando Y, mas ela vai armazenar Z. Ou seja, uma aplicação que não tem imutabilidade como um princípio de código tende a ser mais imprevisível e ter mais bugs. A maioria dos bugs geralmente acontecem em modificações de estado da aplicação. Então o que eu posso fazer para essa referência original do objeto não ser perdida? Ao invés de modificar esse objeto, eu posso fazer essa função retornar um novo objeto que contém as propriedades do objeto recebido por parâmetro e nesse novo objeto eu vou criar a propriedade D que armazena 3. Então, return novo objeto, vou espalhar as propriedades do OBJ dentro do novo objeto e logo abaixo eu vou criar a propriedade D que recebe 3. Se eu olhar o console, eu vejo que a referência do objeto original foi mantida e se eu quiser trabalhar com esse novo objeto que a função third retorna, para armazenar esse novo objeto, eu vou inserir uma const object2 que recebe a invocação da first que recebe object como argumento. Se eu inserir como segundo argumento do log o object2, eu continuo vendo o objeto original intacto, mas ao invés de ver o novo objeto, eu vejo undefined. Por que a invocação da first retornou undefined? Observa que dentro da first, a second está sendo invocada e a first não está retornando um valor. E toda função que não retorna um valor por baixo dos panos retorna undefined. Se eu inseri um return antes da invocação da second, a invocação da first vai retornar o valor que a invocação da second retorna. Qual o valor a second retorna? Nenhum. A second só invoca a third. Ou seja, se eu deixar a second sem retornar um valor, ela vai retornar undefined. Observa que a invocação da third retorna esse novo objeto. Então, se eu inseri um return antes da invocação da third, o que vai acontecer aqui? Quando a third é invocada, ela retorna esse novo objeto. Isso significa que aqui dentro da second, essa invocação resultou no novo objeto. Como a invocação da second retorna esse novo objeto, aqui dentro da first, essa invocação resultou no novo objeto, e como a invocação da first retorna esse novo objeto, object2 armazenou o novo objeto. Se eu olhar o console, eu vejo o objeto original intacto, ele não foi modificado, e vejo o novo objeto que contém as propriedades do objeto original e a propriedade que eu adicionei. Ou seja, eu fiz uma transformação de dados usando imutabilidade. Eu fiz a modificação que eu queria, só que sem modificar o objeto original. Roger, por que eu criaria novos objetos em memória ao invés de mudar os objetos originais? Isso não pode prejudicar a performance da memória disponível no dispositivo do usuário? Pensa comigo. Você sim, está consumindo mais memória, mas esse consumo é uma quantidade ínfima. Atualmente, o mínimo que você tem de memória em um computador são o quê? 4 GB de memória? Se você usar um servidor com 4 GB de memória, por exemplo, isso é muita memória. Você pode colocar muitos dados ali. Então, quando você cria um novo objeto, esse novo objeto é temporário. Esse novo objeto vai ficar atribuído em memória só durante o tempo que você usar ele. Se tratando do browser, que é o ambiente onde eu estou executando esse código, quando uma página é carregada e o script JavaScript está sendo carregado, todos os objetos que estão dentro do script estão sendo alocados em memória, mas assim que esses objetos terminam de serem utilizados, o JavaScript tem um mecanismo de gerenciamento de memória chamado Garbage Collection, que traduzindo, seria coleta de lixo. O Garbage Collection coleta os objetos que estão em memória que não estão mais sendo usados e não vão mais serem usados e o espaço da memória que esses objetos ocupavam fica limpo. Então, não é um problema você alocar mais memória porque criou novos objetos, porque a quantidade a mais de memória que você está consumindo é insignificante. Logo, trabalhar com imutabilidade nas suas aplicações JavaScript não vai te trazer problemas de gerenciamento de memória. O seu código vai ser mais conciso, mais previsível e suas aplicações vão ter menos bugs. e suas aplicações vão ter menos um problema. Então,